Vai chorando o sabor, deixa a chuva cair Lá vai o meu amor, lá vai meu amorzinho Lá vai o meu amor, lá vai meu amorzinho Temado, 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 tem um nulo aqui Temado, 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 tem um nulo aqui Se voar assim Olha o ritmo gaúcho aí Amigo velho, deixa a preguiça de lá E vai a casa me fazer uma visita Nós não devemos viver assim afastada Porque a visão de lei é a coisa mais bonita Nós não devemos viver assim afastada Porque a visão de lei é a coisa Deixa o coração que eu vou Amigo velho, deixa a preguiça de lá E vai a casa me fazer uma visita Nós não devemos viver assim afastada Porque a visão de lei é a coisa mais bonita Porque a visão de lei é a coisa mais bonita E a amizade não se compra e não se vende E é por isso que cantando as vezes eu digo A vida é puta e um pouquinho que me resta Quero viver ao lado do meu caminho A vida é puta e um pouquinho que me resta Quero viver ao lado do meu caminho A vida é puta e um pouquinho que me resta Quero viver ao lado do meu caminho E eu vou pegar e vai lá Penta que vai ter um pouco Tocando em baixo o meu corpo Mas eu tenho um enxerar Penta que vai ter um pouco Eu quero viver ao lado do meu caminho Se eu fosse um ser vizinho, estaria sempre perto de você Dirigindo pelas mãos para ver, seguindo os teus passos, sem ninguém viver Dirigindo pelas mãos para ver, seguindo os teus passos, sem ninguém viver Te amo, te amo, te amo Com vontade de uma passagem, na vida de dois irmãos, vivia discutindo a respeito da religião José Quiero mais velho, tinha sua devoção, na hora dele deitar, fazia suas orações Isso não me adianta nada, é melhor você dormir, acordar de madrugada Eu não vou perder o sono, mas surta a conversa de ar Se você não acredita, não me obriga a acreditar Mas que existe outro mundo pra você, quero provar Se um dia morrer primeiro, ver minha alma se salvar Vou fazer uma surpresa que você não vai gostar Um dia José foi embora, ele por seu irmão falou O que com esse relógio derançado, nosso amor E os anos se passaram, ele nunca mais se encontrou Com o relógio derançado, na parede aríficou Certa noite o povo ali, acordou muito assustado Ouvindo aquelas batidas devagar, bem compaçado Com tudo desigrado a lado, seu corpo ficou arrepiado Meia-noite que não acaba, no seu relógio temprado Passou a noite nervoso, com o que lhe aconteceu No outro dia seguinte, telegrama recebeu A ver pra ver o que era, o seu corpo estremeceu Dizia que a meia-noite, seu irmão José morreu Nesta luna noite a barca de paz Pai, noite de angústia Levou nesta vaga sem fim Com a coração que a mente Uma noite sofreu assim Foi uma noite sofreu assim Uma noite sofreu assim E humãe-noite para a minha vida Boa noite sofreu assim E humãe-noite sofreu assim